Olá! Seja bem-vindo à série Feito por Mulheres. Hoje nós vamos destacar a história de Virgínia Apigar. Em 1952, ela criou o teste de Apigar. Este foi o primeiro método padronizado para avaliar a transição do recém-nascido para a vida fora do útero e marca o surgimento da neonatologia, especialidade médica da área da pediatria que dedica-se à atenção ao recém-nascido, da sala de parto ao final do período neonatal, que vai do primeiro ao vigésimo oitavo dia de vida. Venha conosco conhecer a trajetória desta brilhante mulher. Virgínia Apigar foi a mais nova de três irmãos, nascida em 7 de junho de 1909, em Westfield, Rio, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Seus pais eram músicos e a ensinaram a tocar vários instrumentos. Ela chegou a se apresentar com quartetos amadores. Nos anos 50, se interessou por luteiria, confeccionou violinos, violas e um violoncelo. Era uma entusiasta da jardinagem, gostava de pescar, jogar golfe e colecionar selos. Aos 50 anos, começou a ter aulas de pilotagem de aviões. Fez seus estudos secundários na Westfield High School, graduando-se em 1925. Ingressou no Mount O'Leok College, onde estudou zoologia com bolsa de estudos, com habilitação em fisiologia e química. Em 1933, formou-se com a quarta melhor avaliação de sua turma de medicina na Universidade de Colúmbia. Em seguida, concluiu sua residência em cirurgia no Hospital Presbiteriano de Nova York. O diretor-chefe de cirurgia, Dr. Alain Waipo, achava que a especialidade não era adequada para mulheres, já que outras médicas não tinham obtido sucesso na área. Ele viu em Virginia apigar qualidades e inteligência para se dedicar ao estudo da anestesiologia, que então tinha pouco prestígio entre os médicos. Virgínia, então, treinou na área de anestesia com o Dr. Ralph Waters, da Universidade de Wisconsin, Madison, e com o Dr. Ernest Hovenstein, no Hospital Bellevue, de Nova York, recebendo o certificado de anestesiologista em 1937. No ano seguinte, foi contratada como diretora da nova ala de anestesia. Virginia Apigar foi a diretora e também o único membro da divisão de anestesiologia da Universidade de Colúmbia por anos, já que o baixo prestígio da especialidade e a remuneração não atraíam os jovens médicos. Somente em 1946, a anestesiologia começou a ser reconhecida como uma especialidade médica e a residência passou a ser necessária para praticá-la. Em 1949, quando esta área já recebia maior reconhecimento, Dr. Virginia Apigar se tornou a primeira professora titular mulher da Universidade de Medicina de Colúmbia, onde permaneceu até 1959. Neste período, ela também fazia pesquisa na área médica em associação com o Hospital Islom para Mulheres, onde começou a estudar os efeitos da anestesia dada na mãe durante o parto e quais eram as consequências desta anestesia nas mães e nos bebês. Em 1952, ela criou o teste de Apigar. A escala de Apigar é medida no primeiro e no quinto minuto após o nascimento. Nela é avaliada a condição do bebê, com pontuação de 0, 1 ou 2, para cada um dos seguintes parâmetros. Respiração, frequência cardíaca, tônus muscular, cor e resposta reflexiva. A nota do teste de Apigar varia de 0 a 10. A pontuação de 8 a 10 ocorre em cerca de 90% dos recém-nascidos sadios e significa que o bebê nasceu em ótimas condições. A nota 7 representa que houve uma leve dificuldade, já notas de 6 a 4 traduzem dificuldades de grau moderado, e de 0 a 3, dificuldade grave. Ao criar a escala de Apigar, Virginia foi a primeira profissional da área médica a chamar a atenção para os problemas decorrentes do parto prematuro, um dos fatores de risco mais importantes para a mortalidade infantil. Em 1959, Virginia deixou Colúmbia e obteve o título de Mestra em Saúde Pública pela Johns Hopkins School. De 1959 até sua morte, em 1974, Virginia Apigar trabalhou com a Fundação Marte of Dimes, uma organização sem fins lucrativos que visa melhorar a saúde de parturientes e seus recém-nascidos. A fundação tem como uma das suas prioridades evitar o parto prematuro, cuja incidência é maior em populações de baixa renda socioeconômica e em pacientes que não recebem assistência pré-natal. Em várias conferências da Marte of Dimes para Juventude, falou sobre gravidez na adolescência e doenças congênitas, dois tópicos considerados tabus na época. Ela incentivou ainda o uso da classificação do RH sanguíneo no exame pré-natal, para identificar incompatibilidades entre o sangue da mãe com o do feto, o que pode resultar em abortos ou hidropsia fetal. Virginia viajava pelos Estados Unidos, dando palestras sobre a importância da detecção precoce de defeitos congênitos e de mais pesquisas na área. Em 1972, escreveu junto com John Beck, o livro Is My Baby Alright? Está tudo bem com o meu bebê? Foi também professora da Universidade Cornell, onde ensinou teratologia, que é o estudo dos defeitos congênitos em recém-nascidos. Publicou cerca de 60 artigos, ensaios e textos em revistas, recebendo diversos prêmios e doutorados honorários. Foi eleita a Mulher do Ano na Ciência pelo Ladies Home Journal em 1973. Acreditava que as mulheres mereciam mais oportunidades na ciência, especialmente na área médica. Virginia Apigar nunca se casou ou teve filhos, tampouco se aposentou. Ela morreu devido a uma cirrose, em 7 de agosto de 1974, aos 65 anos, no Columbia University Medical Center, local onde treinou muitos médicos. Foi enterrada no cemitério férvio, em Westfield, Nova Jersey. A contribuição de Virginia Apigar para a humanidade é de um valor inestimável. Gostaríamos que você comentasse, se conhecia a história do teste de Apigar. Obrigada. Este foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se gostou, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima.